Um pouco de saudade Um cuera pacholento pra contar coeradas Era, era boi, tempo feliz que muito longe vai Era, era boi, no velho rancho do meu velho pai Antigamente se carneava um boi, se convidava toda a vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dançar E a gauchada pela noite afora Faziam farra até romper a aurora Era, era boi, tempo feliz que muito longe foi Era, era boi, tempo feliz que muito longe foi Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordiona e um bom chimarrão Um cuera pacholento pra contar coeradas Era, era boi, tempo feliz que muito longe vai Era, era boi, no velho rancho do meu velho pai Quem se criou pelo sistema antigo Cá na cidade vive inconformado E quando encontra algum gaúcho amigo Fala de tudo que lembra o passado Canta a saudade num gorjeio triste Lembrando o tempo que já não existe Era, era boi, tempo feliz que muito longe foi Era, era boi, tempo feliz que muito longe foi O que era, era boi, tempo feliz que muito longe foi O que é isso?